Bem pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do Wain E vamos testar a combinação que o pessoal pediu muito aí, que é de martelo e titã É a combinação do kit tsunami, né? Martelo e titã M1 Deixa eu só equipar ele aqui e a gente vai jogar Pra ver se é boa, deve ser boa demais, né? Titã é bicho doido Aguenta tomar muito dano Deixa eu ver se já está desequipado Beleza? Vamos vir aqui, martelo já está Titã aqui Eu não tenho a pintura original do kit Mas eu vou alterar essa pintura minha aqui Deixa eu vir aqui, acho que eu vou com essa proteção mesmo Com a pintura que eu não tô indo muito, essa jeans aqui Eu não achei muito bonita não, mas vamos lá Vamos com ela Pra batalha de hoje, missão eu fiz Suprimento, beleza? Vamos lá então Vamos pra batalha Eu vou jogar numa de fazer missão mesmo, né? Não vou jogar batalha pro não Apesar de eu não ter missões, né? Deixa eu ver se vai entrar de uma vez Vamos esperar Acho que não Bom, galera, entrando aqui na batalha, vamos ver O que a gente consegue fazer Vai depender muito do modo de batalha e do mapa também, né? Já que o nosso tanque é bem lento E a nossa torreta não é de longo alcance É um pouco perigoso essa combinação Na minha opinião Tá, entrei aqui, Solimanski Captura a bandeira Eu vou ficar na defesa então Vamos lá Tomei um tiro violento Aqui tá a bandeirinha Eu vou defender Não compensa atacar porque eu sou lento Entendeu? Então deixa aqui uma mina Posso ficar aqui em cima, né? Vou pegar esse aqui Eu tenho que ficar esperto Quando vier um cara rapidinho Você tá bom, mano? Você quer encarar mesmo? Aí o cara morreu ali, ó Ô, mano, você quer me encarar, velho? Eu empurro você, mano Fácil Ali, ó É Olha lá, ó Vai garoto, vai garoto Putz, vai matar ele Não vai não comigo aqui não, ó Boa, garoto Boa 1x0 Eu não vou atacar não, pessoal Acho que não compensa, não Ih, rapaz 1.200 Boa, valeu aí, Shaft Shaft escondido lá de butuca O cara ali não morreu Ainda não é isso mesmo Ih, rapaz Tá carregando Levei Tô com um tiro só Opa Opa, um amigo aqui E aí, Viber Pega ele, Viber Rapaz, só a gente ficar aqui de boa Dois titãzão Tá bom, mano? Você quer falar alguma coisa? Falou alguma coisa? Não, hein? Tá doidão Ah, o cara ali Pega ele, Viber Ó, o deidão nos dois, ó Ferrou Pega a mina Ah, como é que ele não caiu na mina Do lado E passou um centímetro da mina Isso acontece comigo Volta o vídeo aí que você vai ver Um centímetrozinho da mina Mas daqui você não sai, amigão Hum Hoje não Volta amanhã Vamos acelerar pra cá Não tem por que eu devolver a bandeira Até porque tem um cara lá, ó Esperar aqui Devolvem, mano Vamos lá Deixou uma mina aqui Alguém pra cá? Tem alguém aqui? Opa Caramba, só tem gelo Depois que melhoraram o gelo Olha o tanto de gente drogada ali Não é possível esses caras Saber drogar nessa patente já Não é possível, galera Estou falando sério Eu morri Morri Boa chave Pega ele Esses caras estão me atrasanando, hein Tá indo embora lá, ó Ferrou, sou lento Não vou lá nunca Tá ali Boa, acertei Devei mais um Devolve Boa garota Juntei, juntei, juntei Pronto A banda de inimiga A banda de inimiga lá Tá lá, ó Ajuda lá, ó Acho que vai dar pro cara trazer Opa, o cara é grandão ali Tomou mil Deixou uma mina Boa garoto Boa garoto Droga aqui especial Vou vou embora Um dos dois Isso, cheguei, cheguei, mano Droga aqui Valeu, é nóis Ser Opa, olha a gold aí Não, agora eu vou pegar Olha, que isso Cadê a capivara Pior que essa combinação aqui Eu pego de boa E não chego lá Não, será? Ah, eu vou lá Velocidade da luz É, nunca Mas vou destruir uns carinhas Caramba, o cara pegou, velho O cara de De gelo E aí, gelo Dois gelos contra mim É isso mesmo? Vai, vou dar um trabalho Vou dar um trabalhinho Pra vocês Só tem gelo, galera Credo, eu tô nem com proteção Tô sim, lá Tô com proteção de gelo ainda E os caras me matam Brincadeira Ainda bem que tem gente Na defesa lá Parece que o gelo Ficou muito bom mesmo Os caras sabem jogar E sabem jogar E, e E, rapaz Vem cá Cinco anos, rapaz Você tem cinco anos? Eu te pergunto Você tem cinco anos de curso? Hum, o Viber também tem cinco anos Ah, ele aqui, cara Bora, e o Viber? É nóis Você é o bicho duido Tem gente vindo aí? Deixa eu ver se tem alguém Ninguém O time tá defendendo bem Deixa eu ver pra cá Tô com dois pentes Acho que eu vou descarregar Essas aqui Aí, quando eu descarrego Acontece isso É simples Por isso que eu não descarrego Enfim Vocês viram? Por isso que eu fico meio Por isso que eu demoro Um pouco pra descarregar Porque eu olho bem Pra ver se tem algum componente chegando Quando eu não tenho Eu descarrego Aí eu descarrego Aparece um cara É sempre assim Valeu, mano Valeu, ei Linda É nóis Ok Agora eu vou descarregar Que é só um Ali no meio Ali, ó Vai subir ali Aqui Boa Ok Lá de carro não tem ninguém Especial quase carregado Ataca uma vez Pelo menos Acho que eu vou atacar Uma vez, hein, galera Só desunir Com essa combinação Ver se ela vai bem Juntei que eu tô quase com especial Peraí, peraí Boa, boa Agora eu vou atacar Me segura Vou trazer um, hein Vai demorar cinco anos Uai Mas eu vou trazer Vou devagarinho aqui Ah, amigão Você se deu mal, hein Você se deu mal Encarar o bicho doido Aqui Não descarregarei Esse pente Vai voltar, amiguinho Aí, lá vai A linda aí, ó A linda pro seu lado aí, ó Descarregar o pente E vamos pra cima Deixou a mina Você quer vir mesmo, velho Você não quer fazer isso Show blindar Ó, meu time capturou mais uma Ok, né Acho que dá, hein O tempo dá Só que não sei se eu vou chegar vivo lá Mas vamos lá Quem vem Pega o cara ali na frente Que ele vai dar problema Boa Nossa, Deus Nossa Druguei tudo ali Vocês viram Me assustei Druguei mesmo E aí, gelo Vai encarar Levei Cheguei, mano Usa Não quer Eu não queria mesmo Quer dizer Eu tô precisando, né Mas ok Meu Drugue de Vida Tá quase carregando Nossa Ferrou Ferrou muito Deixa eu recuar aqui Ah, valeu aí Eu tava precisando É, é nóis Eu nem vi que tinha Drugue de Vida ali Na verdade Boa Cara Que Drugue especial Boa Isso aí time Tem que devolver Só agora Que eu pego aqui De boa Bom, olha Deu certo Fomos lá E atacamos Trouxemos até aqui Agora é só o time devolver Acho que Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mas a gente foi bem Será que dá tempo? 15 segundos Vou ficar aqui já Ó, valeu ver Boa Isso aí, ó Isso aí time Dica pra vocês No finalzinho Da batalha Se você tiver Com a bandeira Tá acabando a batalha Faltando 10 segundos Fica em cima Do ponto da bandeira De uma vez Porque se o cara Devolver com 1 segundo Você já captura Entendeu? Se você tiver Um pouco longe O cara devolve Até você voltar Pra devolver Você ficar aqui em cima Pra capturar Já deu tempo Então Faltando 10 segundinhos Fica em cima Da marca já Mesmo o cara Não ter devolvido Já fica em cima Da marca Porque aí vai Que o cara devolve No último segundo Aí você captura Eu sempre faço isso Bom galera Espero que vocês tenham gostado De combinação boa O mapa não é muito bom Pra ele Mas até que a gente Conseguiu jogar bem Espero que vocês Tenham gostado Da partida E até o próximo vídeo